O Magnetismo é uma força que pode atrair ou repelir. O Ima tem dois polos, um polo norte e um polo sul. Ao aproximar o polo norte de um imã com o polo sul de outro imã, os imãs se atraem. Mas, ao aproximar o polo norte de um imã com o polo norte de outro imã, os imãs se repelem. Ou seja, polos iguais se repelem e polos diferentes se atraem. O imã produz um campo magnético que atrai materiais como o ferro e o níquel. Esse campo é invisível, mas pode ser evidenciado a partir do efeito que ele produz nos materiais. Por exemplo, espalhe limalha de ferro próximo ao imã. Na presença do imã, a limalha de ferro se orienta conforme as linhas de força magnética produzidas pelo imã. É possível notar que a limalha se concentra nos polos, evidenciando que o campo magnético nos polos do imã é maior. A agulha de uma bússola é alinhada com o campo magnético local. Coloque uma bússola próxima de um imã e você verá que a agulha da bússola vai estar alinhada com o campo magnético do imã, assim como aconteceu com a limalha de ferro. Da mesma forma que fez com a eletricidade, o homem, utilizando a sua inteligência, manipulou o magnetismo a seu favor. Tipo, para movimentar um trem. O maglev é um trem movido pelo magnetismo. É empurrado para a frente por um conjunto de imãs podendo chegar a velocidades de até 600 km por hora. A própria Terra tem o seu campo magnético. A Terra é um imã gigante e é envolta por um campo magnético produzido em seu interior, muito provavelmente por uma corrente em seu núcleo. Usando o campo magnético da Terra, podemos nos localizar através da bússola. A bússola tem uma agulha magnetizada que aponta para os polos magnéticos da Terra. Acredita-se que muitos animais possuem um tipo de bússola biológica que os orienta para onde devem ir. A tartaruga marinha, por exemplo, consegue voltar para o mesmo local onde nasceu, mesmo depois de 30 anos migrando por milhares de quilômetros. Ela deve ter algum tipo de memória que armazena a coordenada geomagnética e se orienta pelas linhas do campo magnético para voltar ao local em que nasceu. A mesma coisa acontece com o salmão e os pássaros migratórios, que sentem o campo magnético. Um estudo recente sugere que pássaros migratórios possuem uma molécula especial presente nos olhos que responde ao campo magnético, parecendo um visor digital com marcações para orientar a navegação. O campo magnético da Terra é importante para nossas vidas. Ele protege a Terra de partículas muito energéticas e que são danosas para nossa saúde. O campo magnético funciona como uma barreira que desvia essas partículas vindas do espaço. Essas partículas energéticas vindas do espaço ficam presas no campo magnético da Terra e formam os cinturões de Van Allen. É, o campo magnético da Terra nos ajuda bastante, mas algum dia ele pode se tornar um problema. Uma anomalia magnética cresce no Brasil. A anomalia do Atlântico Sul A anomalia do Atlântico Sul é uma região em que o campo magnético é mais fraco do que o normal. O campo magnético da Terra atua como um escudo protetor ao redor da Terra contra partículas de altas energias. Na anomalia do Atlântico Sul, a proteção contra a radiação dessas partículas é menor e elas ficam numa altitude menor do que o normal. Pelo menos até agora, a anomalia do Atlântico Sul não impacta na nossa vida diária, mas pode ser um problema sério no futuro. Na verdade, satélites têm sido danificados pela exposição à radiação da anomalia do Atlântico Sul. E foi descoberto recentemente que essa anomalia está mudando de posição. O campo magnético da Terra a inverte naturalmente e já faz muito tempo desde a última inversão. Eu acredito que a última inversão do campo magnético da Terra foi no episódio que conhecemos como o Dilúvio de Noé. A inversão significa que o Polo Sul magnético da Terra vai trocar de posição com o Polo Norte magnético. Isso certamente mudaria as rotas migratórias dos animais e deixaria a Terra exposta à radiação do espaço por algum período. Os sistemas de comunicação e navegação da Terra deixariam de funcionar e algumas pessoas até especulam que incêndios nas cidades poderiam ocorrer. Muitos indivíduos tratam desse fenômeno com alarmismo apocalíptico. Mas o fato é, a inversão do campo magnético da Terra é um fenômeno natural, assim como terremotos e tsunamis, e está fora do controle do homem. O campo magnético da Terra não é algo ruim, pelo contrário, ele faz da Terra um lugar privilegiado e protegido para que a vida possa florescer e crescer. Um campo na intensidade certa, que permite a existência da vida complexa e inteligente para habitar e povoar a Terra. O campo magnético da Terra é uma evidência da criação, e que algum dia vai precisar de uma reforma. O campo magnético da Terra é uma evidência da Terra é uma evidência da Terra. O campo magnético da Terra é um tomamento deferaressão Se aarte indivíduo se continua em vezinha na Terra.